Eu disse sim, mas não disse agora Eu disse quero mais em outra hora Deixa eu te conhecer Me diga quem é você O teu olhar me desmonta inteiro E o teu sorriso é o sol verdadeiro Deixa eu te conhecer Me diga quem é você Quero um amor que resista ao tempo Uma verdade pra abraçar pra sempre Caminhada de bons sentimentos Coração que me entende Eu quero colo, eu quero carinho E o meu carinho eu quero te dar Eu já andei muito tempo sozinho Por favor, deixa eu te encontrar É pra se apaixonar com o Fabio Testado Bora Lucas Marques, bora Biel A tua voz não sai da minha mente E o meu desejo é seguir em frente Deixa eu te conhecer Me diga quem é você A nossa história pode ser tão bela Até os anjos vão sonhar com ela Deixa eu te conhecer Me diga quem é você Quero um amor que resista ao tempo Uma verdade pra abraçar pra sempre Caminhada de bons sentimentos Um coração que me entende Eu quero colo, eu quero carinho E o meu carinho eu quero te dar Eu já andei muito tempo sozinho Por favor, deixa eu te encontrar Quero um amor que resista ao tempo Uma verdade pra abraçar pra sempre Caminhada de bons sentimentos Um coração que me entende Eu quero colo, eu quero carinho E o meu carinho eu quero te dar Eu já andei muito tempo sozinho Por favor, deixa eu te encontrar Oh, como eu queria te encontrar Alô, Gustavo! Alô, Gustavo! Feliz Estorio! Alô, Gustavo!